Olá, eu sou o Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Hoje, despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao Presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possam garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. O Brasil tem uma l audiência de segurança. O Brasil tem uma lula de graduação do princípio que não só valeu. O Brasil tem uma habita sendo feita uns dos homens dos homens da França. Obrigado.